a eliminação aí terceiro combate aí o último último que eu digo de gravação amanhã vou estar jogando mais três vídeos isso até o término dos vídeos aí brettman art rende salvage e chão michael fatal 4 galera fatal 4 na rockstar a arena rockstar aí maneirinha e tal é um foco aí no jim de mahal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, velho, esse jogo está bem arranhado, está travando a besta. Vamos me perdoar, galerinha. Mas esses vídeos estão travando a besta. Entrada aí de Randall Salasch. Randall Salasch. Tchau. 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 Tá uma embolação aqui do caramba galera. Não sei nem quem é quem, quem bate em quem. Não sei nem quem, quem bate em quem bate em quando. O que é isso? Eita, tomei. Caraca, o cara conseguiu me atrapalhar, cara. Eita, tomei. 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 Eita, tomei.